Anjos, seja muito bem-vindo você que está aqui conosco todos os dias nessa live, né? Nessa live que tem feito tanto bem para todos nós. Louvado seja Deus, porque nessa noite nós iremos nesse sábado, um dia depois do dia 13 de maio. Hoje, ontem eu e a Lilia falávamos para você da importância desse dia tão especial, porque é um dia em que se faz memória de quando Nossa Senhora desceu dos céus e veio na terra, para poder falar com três criancinhas. E hoje, aqui, sábado, todo sábado de um modo específico, a piedade popular lembra Nossa Senhora. O sábado é o dia dela. Por isso que Nossa Senhora, então, ela mostra essa revelação à Santa Lúcia, desculpa, à Santa Serva Lúcia, uma das videntes, que todo primeiro sábado do mês era para poder honrar ela, para ela poder vir e estar junto conosco, né? Então, esse sábado é o dia também onde Nossa Senhora faz visita. Eu gosto sempre de trazer as coisas para o concreto da vida, né, gente? Para as coisas mais simples. Então, eu quero que você já deixe o seu like, por favor. Deixe o seu like aqui, o teu joinha. Compartilhe essa live, mande essa live para todo mundo. Avise que começou, que hoje nós vamos viver algo muito profundo aqui. Mas, como eu dizia, dia de sábado é dia em que, sobretudo à noite, na janta, pelo menos no interior era assim, na Rondonópolis, você deixava para poder visitar as pessoas, né? Então, por exemplo, no sábado, durante a semana você trabalha, não tem tempo, né? E também todo mundo tem aí as suas afazeres, mas quando eu era criança, dia de sábado era dia de visitar a avó, era dia de visitar também os parentes mais próximos. Ou, então, a avó também vinha em casa, a mãe também ia em casa, né? E é muito interessante isso, porque a Nossa Senhora, quando pede para a Lúcia, essa beleza da devoção dos sábados, né? Dos primeiros sábados, mas também, claro, em Portugal o sábado sempre foi colocado como um momento, como eu dizer para você, também de Nossa Senhora. O que a gente vai ver é isso. É a mãe que dia de sábado visita os seus filhos, né? E quando a gente vamos fazendo isso, né? Em relação à Virgem Maria, né? E sobretudo essa realidade da devoção dos cinco primeiros sábados do mês, né? Diante de cinco sábados seguintes, ou então cinco meses em honra de Nossa Senhora, Nossa Senhora, ela vai ensinar para os pastores, para também, de um modo especial, a querida Lúcia, né? E essa devoção, que é uma devoção dos primeiros cinco sábados do mês, é para poder ensinar a gente que a gente vai receber cinco visitas de Nossa Senhora. Então, claro, que depois que você cria um relacionamento com Nossa Senhora, você já não quer mais que ela visite você só por cinco meses. Você quer que ela venha toda semana na sua casa, todo mês na sua casa. Então, que interessante, né? Depois de cinco visitas, Nossa Senhora fica o tempo todo em casa. Então, é isso, essa é a ideia. Então, o sábado, o primeiro sábado do mês, que precede, né? Que precede, vamos dizer assim, a primeira sexta-feira, que é em honra do Sagrado Coração de Jesus, você sai do Coração de Jesus e entra no Coração de Maria. Lembra que aqui na live eu sempre digo para você que, para amar Jesus, a gente pode, Nossa Senhora pode nos ensinar, e ela é a primeira discípula, pois ela nos ensina a amar Jesus perfeitamente, porque ela é mãe de Jesus. Então, Nossa Senhora nos leva a Jesus e a gente ama a Jesus. Mas, para amar Nossa Senhora de um modo profundo, digno, como ela tem que ser amada, a gente passa pelo Coração de Jesus, porque é o Coração que é o amor perfeito. A Virgem Maria, Jesus foi a pessoa que mais amou Nossa Senhora perfeitamente, primeiro, porque Ele é Deus, segundo, porque Ele é Filho, terceiro, porque Ele mesmo a escolheu. Então, veja, a gente sai, é muito providencial, a gente sai da sexta-feira e entra no sábado. Isso significa que você sai do Coração de Jesus, da devoção do Sagrado Coração de Jesus na sexta, e você entra no Coração de Nossa Senhora no sábado. Quer dizer, para amar Nossa Senhora, eu preciso de passar pelo Coração de Jesus. Eu preciso de ter Jesus. É por isso que os dogmas marianos não falam explicitamente no sentido, não é o objeto do dogma, não é Nossa Senhora. O objeto teológico dos dogmas marianos é Jesus. Porque você tem Maria, que é mãe de Deus, Deus que está em uma mãe, então nós estamos falando de Jesus para defender a natureza divina do Senhor. Depois você tem aquela que é de apartenus, ou isto é, o dogma da perpetualidade de Nossa Senhora, Maria sempre virgem, antes, durante, depois do parto. A virgem que foi concebida sem pegada original porque Cristo antecipou os méritos da sua paixão e a salvação a ela e a assunção. Porque Cristo, seu filho, veio buscar sua mãe. Então veja, é sobre Nossa Senhora sempre. Não, é sobre Jesus sempre. É sobre Ele. Então eu entro no coração de Jesus e Jesus me faz amar mamãe. Em vez, Nossa Senhora me faz amar Jesus como pedagoga, como senhora, como rainha, como mãe, que vai ensinando a gente, educando. Mas se você quer um grau de intimidade maior com a Nossa Senhora, passe pelo crivo do coração de Jesus. Entre no coração de Jesus e você vai conseguir amar o Imaculado Coração de Maria. Isso é muito profundo. Então, a gente sai da sexta-feira, a gente sai de sexta-feira e entra no sábado. É muito forte isso, muito profundo isso que eu estou falando para você. A gente sai da sexta-feira dentro desse coração misericordioso e a gente entra aqui no sábado. Aquilo que a gente entende do sábado é o seguinte, que em 1917, quando Nossa Senhora apareceu a primeira vez, a gente já viu isso ontem, e a Jacinta pergunta para a Nossa Senhora quem ela é, a Lúcia também, e a Lúcia pergunta quem ela é, de onde ela vem, ela fala que vem do céu, e a Jacinta pergunta, eu vou para o céu também? E aí Nossa Senhora fala, sim, você e o Francisco vão, mas a Lúcia vai ter que ficar um pouco de tempo a mais, um longo tempo, porque ela foi escolhida por Jesus para ser a mensageira. E, de fato, ela ficou para poder propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então, no dia 10 de dezembro de 1925, Nossa Senhora apareceu a irmã Lúcia e ela estava junto com o menino Jesus. Que coisa mais linda! Nossa Senhora em Fátima, ela aparece assim, com o coração para fora, sangrando, mas, quando ela aparece em 1925, dia 10 de dezembro de 1925, ela aparece junto com o menino Jesus no colo. E eu fico a pensar, né, 10 de dezembro, na festa litúrgica nossa, ainda Nossa Senhora está grávida, por que Nossa Senhora aparece para a Lúcia com o neném no colo? E aí tem uma tradição que eu penso, que eu lembrei agora, isso aqui é uma interpretação do professor, de Nossa Senhora de Nazaré, a Mazinha, né, Nossa Senhora de Nazaré, lá no Pará, Belém do Pará, que é a maior porção religiosa do mundo, que reúne mais de 2 milhões de pessoas, né? E tem uma canção que a Fafá de Belém canta, que é tão linda, que fala sobre a Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora de Nazaré está com o menino no colo. e a devoção de Nossa Senhora de Nazaré, ela é em outubro. Então, lá em Belém, eu até me arrepio em falar, eles dizem que o Natal é antecedido. Em Belém, o Natal acontece antes, porque Nossa Senhora vem com o menino no colo. E, de fato, aqui também, essa é uma beleza grande demais quando a gente olha para essa espiritualidade dos 5 sábados do mês. Nossa Senhora aparece para a Lúcia com o menino Jesus no colo e ela ensina a prática dos primeiros 5 sábados do mês em desagravos cometidos contra a dignidade do Imaculado Coração de Maria. Então, para você entender bem o que é desagravar o Coração de Maria, é preciso entender a gravidade da ofensa que é proporcional à dignidade da pessoa que você se ofende. Então, por exemplo, tem alguns pecados que são mais graves, que são os pecados mortais, tem os pecados veniais. Por exemplo, qual que é o quarto mandamento? Vamos colocar o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. da lei que Deus entrega para Moisés e que Israel vive até hoje e que nós somos chamados a viver. Mas o quarto mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não levantar o nome de Deus em falso. Não falar em falso testemunho, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe tem o mesmo peso de você amar a Deus. Porque nas promessas de amar a Deus sobre todas as coisas, tem a promessa de você poder ser próspero na vida, abençoado na terra e viver longos dias. E ao mesmo tempo, também, quem honra pai e mãe vai ser abençoado. Quer dizer, quem honra seu pai e sua mãe, olha que profundo que eu estou dizendo para você, quem honra o seu pai e sua mãe, independente de como papai e mamãe são, você está dando a eles, honrando eles, você está honrando ao próprio Deus. Você é abençoando a vida deles, você está abençoando o próprio Deus. Rafa, como que eu abençoo Deus? Calma lá. A palavra abençoa significa bendizer. Eu também bendigo a Deus. Eu abençoo Deus. Nesse sentido de abençoar, de falar bem, de glorificar. Mas só Deus me abençoa com a sua palavra e a sua palavra tem efeito na minha vida. De fato, a palavra bendizer. Alguém bendice. Você foi bendito. Quer dizer, alguém falou bem de você. Ora, eu posso falar bem de Deus. Isso não acrescenta nada nele. Tem aquela oração na Santa Missa que eu amo demais. Uma parte da doxologia que o sacerdote reza dizendo Senhor, Tu és digno e santo e as nossas orações, nossos louvores a Ti nada acrescentam. Mas, nós assim o fazemos para a Tua glória e também para a nossa santificação. Quer dizer, glorificar a Deus, bendizer o Seu nome, abençoar o Seu nome, falar bem sobre Ele, não acrescenta nada daquilo que Deus é. Deus é imutável. Isso acrescenta em mim. Mas quando Deus bendiz, isso aqui está aqui, quando Deus fala, quando Deus pronuncia, acontece na minha vida e tem o poder de transformar, de mudar, de fazer nova todas as coisas da minha existência. Eu não mudo nada em Deus porque eu sou causado por Ele, Ele é o princípio de tudo e eu não sou, e eu sou a causa, eu sou causado por Ele e Ele é a causa. Não acrescenta nada nele, mas quando Ele fala, acontece. acontece, né? Então, honrar pai e mãe está justamente nessa beleza porque os nossos pais ou as figuras paternas e maternas que nós temos, né? Tem pessoas aqui que são órfãos, como eu que cresci sem meu pai, mas eu encontrei no meu tio Alcíris meu pai, quer dizer, você nunca deixou de ter uma figura paterna se você for parar para pensar. sempre teve alguma pessoa, a gente sempre buscou em alguém, a figura do pai e da mãe. E, portanto, esse amor da mãe por primeiro e depois do pai porque o amor da mãe é um amor perfeito nos lembra do amor de Deus que é muito maior que isso. Vocês que são maus sabeis dar boas sabeis dar boas coisas aos vossos filhos imagina o vosso pai que está no céu que é perfeito e que ama. Assim diz Jesus para nós lá em Mateus, lembra? Continuando. Então, quando Nossa Senhora fala para nós a respeito de que nós precisamos de fazer um ato de desagravo, quer dizer, de reparação às ofensas, à falta de honra que não tem ao coração dela, Nossa Senhora, de forma alguma, está equiparando-se a Jesus, ao Sagrado Coração de Jesus. Lembre-se que o Sagrado Coração de Jesus é o coração de Deus a quem eu adoro. O Imaculado Coração de Maria tem aquilo que nós chamamos de hiperdulia, quer dizer, a super honra, mas não é a adoração, porque para Cristo é latria, para Nossa Senhora é dulia. um dia eu vou explicar melhor para isso para você. Mas São Tomás de Aquino ele fala uma coisa muito bonita a respeito da dignidade de Nossa Senhora. E São Tomás ele vai falar isso para nós, você vai encontrar isso aqui na Suma Teológica, na Capítulo 1, na Questio 25, artigo 6, e adendo 4. São Tomás ele explica para nós sobre a dignidade de Nossa Senhora. Ele diz assim, a beata virgem por ser a mãe de Deus tem uma certa dignidade infinita proveniente do bem infinito que é Deus. Quer dizer, ela participa dessa infinitude de Deus, mas ela não é infinita. a dignidade dela, que louco isso, gente, é um mistério tão grande de Nossa Senhora. Eu vou colocar uma enquete aqui depois, perguntar para vocês se vocês gostariam de ter aqui um aulão de teologia comigo sobre Nossa Senhora, sobre algumas questões a respeito da Virgem Maria. Mas, olha aqui, como que é grandioso a dignidade, é grandiosa a dignidade de Nossa Senhora, porque o infinito, o eterno, o inefável, aquele que enche o universo com a sua glória, aquele pelo qual tudo foi criado, ele mesmo cria a sua mãe. São Gregório diz o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, para a gente, não, São Gregório Magno, para a gente olhar para a Nossa Senhora e não olhar para ela como a gente olha, por exemplo, para uma mulher qualquer. por exemplo, quando você olha para uma mulher grávida, você fala, nossa, a causa dessa criança que está nascendo, né, é a sua mãe e seu pai, né, eu só estou aqui porque minha mãe e meu pai se uniram e eu vim existir, você também, concorda comigo? São Gregório Magno diz o seguinte, que Nossa Senhora é diferente, a natureza é invertida, por quê? a causa do nascimento não é Nossa Senhora, não foi Nossa Senhora que quis que Jesus nascesse, quem quis, quem provoca o nascimento é o bebê, na ordem natural, quem provoca o nascimento é a mãe, é o corpo da mãe, é a mãe que é a causa, mas aqui quem é a causa é o bebê, o bebê ele é o criador de sua própria mãe, que é o próprio Cristo, é muito lindo isso, então, esse Deus que por livre e espontânea vontade dê liberação sua eterna, lá na eternidade, por vontade de seu pai, em comunhão plena da pericorese trinitária, Cristo entra no mundo e assume uma criatura, veja, Nossa Senhora ela é criatura de Jesus, sabia disso? Quem criou Nossa Senhora foi a eternidade, Jesus participa ativamente da criação de sua mãe, a salva e assume ela como sua mãe, forte, não é? Agora veja, a grandeza e a dignidade, se esse Deus maravilhoso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Logos, o Verbo de Deus, o Filho de Deus revelado, encarnado, honrou, honrou por trinta anos, Nossa Senhora e São José, então, ela recebe uma dignidade que nenhuma outra mãe na terra, que nenhuma outra pessoa no mundo pode ter, porque ela não foi honrada por um filho que nasceu aqui, não, ela foi honrada pelo próprio Deus, que doideira, né? A nossa fé é linda demais, de vez em quando a gente fica, é aquilo que Tomás dizia aqui, não dizia, olha, diante do mistério a gente tem que ficar de boca aberta, chega uma hora, meu amigo, que você tem que ficar maravilhado com tudo isso, concorda comigo? Espera um pouquinho, deixa eu só dar uma ajeitada nisso aqui, opa, agora melhorou, estava meio esquisito isso aqui, é forte? Pessoal comentando nos comentários aí, cabeça fritando, né? Hoje eu estou modo professor de teologia ativado, e eu vou fazer de novo a mesma pergunta, por que você ainda não é meu aluno no Instituto São Rafael? O que você está esperando? O que você está esperando para se tornar meu aluno? Eu não quero ser só aqui na live, não, eu quero você também na escola, porque eu estudei igual um louco lá em Roma, para trazer tudo isso para você, eu quero que você seja a pessoa que vai receber todo esse mistério. Bom, então vamos voltar de novo a essa realidade de Orá. Então, Cristo, ele é o cumprimento da lei, não é? Ele é o cumprimento da lei. E ele é cumprimento da lei, portanto, Jesus, nosso Senhor, ele cumpriu toda a lei, ele amou a Deus sobre todas as coisas, tipo, a si mesmo e em seu pai, ele nunca levantou falsos testemunhos, ao contrário, levantaram contra ele, ele honrou seus pais por 30 anos, cuidando de Nossa Senhora viúva depois que São José morreu, nosso Senhor não matou, mas ele se entregou no meu lugar para que toda a morte tivesse fim, nosso Senhor nunca foi um adúltero, pelo contrário, nosso Senhor casou com aqueles que são os pecadores que se prostituíram e que como Israel, né, se perdeu, o Senhor buscou e restaurou, nosso Senhor foi casto, nosso Senhor não roubou, enfim, nosso Senhor viveu todas as dimensões dos dez mandamentos. E claro, o mesmo Deus que escreveu esse mandamento em Jesus Cristo cumpre e nos ensina e ele vai honrar a sua mãe a tal ponto que ele eleva a Nossa Senhora a dignidade que através dessa mulher que pelo pecado de Eva, pela desobediência de Eva entra o pecado do mundo, pela obediência, pelo sim dela entra a salvação no mundo que não é algo abstrato como o pecado às vezes aparenta ser, apesar do pecado ser um ato em si, ele não é uma pessoa, a salvação para o pecado, a cura para o pecado precisa-se de um médico e ao mesmo tempo de um remédio e esse médico e esse remédio é uma pessoa, não é um objeto nem um produto, é o próprio Cristo que nasce dela. Quer dizer, Eva que levantou a mão, vai dizer, origines, para poder e pecou ali para poder comer do fruto da árvore e do mal, a Virgem Maria ela dá o fruto, bendito é o fruto do teu ventre, porque o fruto do ventre de Nossa Senhora é o fruto que se dará na cruz para curar as nossas feridas e os nossos pecados. Mas mesmo diante dessa grandeza e dessa dignidade, ela é uma criatura e Nossa Senhora não pode ser adorada e ela não quer. Mas a Virgem Maria por causa da sua dignidade como mãe em Jesus Cristo o Senhor assim o quis a eleva sobre todas as criaturas e até mesmo sobre os anjos. Por isso que ela é a rainha dos anjos. Por isso que os santos anjos a veneram como sua rainha. O meu anjo da guarda, o teu anjo da guarda, São Rafael Arcanjo que está ali, eles sentem uma maior alegria de poder servir Nossa Senhora porque a Virgem Maria foi elevada. Está entendendo? Então, Nosso Senhor honrou seu Pai. Ele, ao mesmo tempo que ele honra a Deus sobre todas as coisas, esse Deus é seu Pai também, porque ele é de natureza divina, Jesus, e ele é filho de Deus, ele também honra e faz questão de honrar José, mas honra a sua mãe. Por isso, então, Tomás de Aquino na Suma Teológica vai dizer a bem-aventurada Virgem Maria por ser mãe de Deus tem uma certa dignidade infinita, proveniente, quer dizer, que vem, não vem dela, vem dele, proveniente do bem infinito que é Deus. É por isso que alguns santos, agora eu não lembro quem vai dizer, se eu não me engano, é São Boaventura, que vai fazer a comparação de Nossa Senhora com a Lua. A Lua, ela tem a sua, a Lua, ela não tem luz própria, você sabe que a Lua, a luz da Lua vem do Sol, então, que ilumina a noite. Nossa Senhora, ela é iluminada, a luz que ela tem dentro dela, não é dela, vem de Deus, vem do seu Filho, de dentro para fora. Então, portanto, veja, eu estou falando de honrar aqui, estou falando de dignidade. Agora, por que que em Fátima Nossa Senhora explica, olha essa aula de teologia que eu estou dando para você, Nossa Senhora explica a respeito de desagravar o seu Imaculado Coração, de rezar o Terço, para que o coração dela seja consolado de todas as ofensas dos seus filhos, dos pecadores, ela fala. Porque todos os pecadores são filhos de Nossa Senhora. Nosso Senhor morreu e antes de morrer, na cruz, o que Ele faz? Lá em João capítulo 19, meus irmãos, em João capítulo 19, Nosso Senhor diz à Virgem Maria, mulher, eis aí o teu filho. Olha para João e diz, eis aí a tua mãe. E o discípulo a leva para casa. A partir daquele dia, Jesus está dizendo à Nossa Senhora que a experiência que Ele viveu os 30 anos em Nazaré, convivendo com ela. Então, você imagina 30 anos, não dá para a gente saber. Não está escrito nos evangelhos o que eles viveram, o que eles passaram juntos. Coisa simples, por exemplo, que você lembra de coisa que você viveu com sua mãe que você não conta para ninguém, que não tem como... Sabe, a gente nem conta porque a experiência é tão íntima nossa, tão nossa, não é? Que fica na nossa memória. Agora, Jesus tem memória. Você já imaginou quantas coisas o nosso Senhor carrega dentro do seu coração a respeito dela? E aí, Jesus, Ele se entrega, Ele dá a sua vida. Nosso Senhor, Ele dá tudo aquilo que Ele tem, vamos dizer assim, para a Virgem. Isso é algo muito interessante. Por quê? Nosso Senhor, Ele vai lembrar disso com algo muito, muito grande. quem então desonra a Nossa Senhora que não ama a Nossa Senhora? Porque nós temos que obedecer e seguir o que Jesus fez. Acontece uma desordem de alguma forma no mundo. Por quê? Na vida também de santidade, na vida cristã também. porque Jesus, Ele nos entregou a sua mãe. Então, ela é mãe. Lembra do dogma Teotócos, Maria, Mãe de Deus? O dogma Teotócos, um dos primeiros dogmas da igreja a respeito da Virgem Maria, é dizer que ela é mãe, mãe de Deus e nossa mãe. Jesus Cristo, Ele nos assume, Ele nos salva. Mas Ele não nos salva e nos deixa por aí. Nosso Senhor nos salva e Ele nos dá a graça da filiação, quer dizer, ser filho no filho, nos tornar filhos Dele. Em Jesus, ser filho de Deus. E, portanto, essa filiação, quer dizer, ser filho de Deus em Jesus Cristo. Jesus, nesse processo de filiação, quis que sua mãe, que é sua mãe também, que é a mãe de Deus, porque Deus quis ter uma mãe, meu Deus, que forte. Ele quis que os seus irmãos, que Ele conquistou pelo seu sangue, também pudessem ter sua mãe. Então, portanto, a partir daquele momento, nós temos a obrigação de, além de honrar nossos pais biológicos, eu tenho que honrar minha mãe, tenho que honrar meu tio Alcides, tenho que honrar aqueles que são figuras de pai para mim, mas Nossa Senhora também tem que honrar. Dolia vem de honra, e é hiper, quer dizer, a honra máxima para ela porque ela é minha mãe. Então, o que acontece? Que os homens se esqueceram em um tempo meio a guerra de honrar a sua mãe. Então, quando você não honra seus pais, quando você não honra seus pais, você está em pecado mortal. Eu estou em pecado mortal. E esse ensinamento a respeito de honrar pai e mãe é algo muito forte. Você já encontra isso no livro do Eclesiástico. Quando o Eclesiástico, o Sirácida, ele começa a dar as indicações para nós sobre os deveres para com o pai. Por exemplo, Eclesiástico capítulo 3 diz assim, Filhos, escutai-me, sou vosso pai, pois o Senhor glorifica o pai nos filhos e fortalece a autoridade da mãe sobre a pródia. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. O que honra a sua mãe é como quem a junta um tesouro. Aquele que respeita o pai, honra o pai encontrará alegria nos filhos. Quer dizer, você respeitando o seu pai, você vai encontrar alegria quando você tiver filhos. Olha que forte. No dia da sua oração será atendido. Quer dizer, a condição para que a tua oração seja atendida segundo essa palavra está vinculada ao modo como você trata os seus pais. tem muita gente que não recebe respostas do céu por um modo como tratam o pai e a mãe. Meu Deus do céu, né? Cara, que aula, hein? Profunda, hein? Se inscreva no Instituto São Rafael. Aí, vamos lá. Aquele que honra o pai viverá muito e o que obedece o Senhor alegrará a sua mãe. Olha só. Aquele que teme o Senhor honra o pai e a mãe. Ele servirá a seus pais como ao seu Senhor. É a mesma devoção, no sentido assim, a mesma honra que eu sirvo o meu pai e a minha mãe. Eu também preciso servir o Senhor e vice-versa. Olha só. Aquele que teme o Senhor honra a seu pai. Ele servirá a seus pais como ao seu Senhor. Isso está em Eclesiastes capítulo 3 versículos de 1 seguintes. Está no versículo 7 que eu leio agora. Em atos e palavras respeita teu pai a fim de que venha sobre ti a sua bênção. Porque a bênção do pai consolida a casa dos filhos. Quer dizer, a sua casa, a sua família, ela vai ter fundamento, a sua família vai ter estrutura, não vai ruir. Que forte isso, cara. Porque você recebe e cuida do seu pai. Aí fala assim, porque a bênção do pai consolida a casa dos filhos. Mas a maldição da mãe, quer dizer, a falta de respeito com a mãe desenraíza os alicerces. Pois a glória do homem está na honra de seu pai e é vergonha para os filhos uma mãe que é desprezada. É vergonha para os filhos uma mãe que é desprezada. É como um blasfemador aquele que despreza seu pai e um amaldiçoado pelo Senhor aquele que desonra sua mãe. Rafa, mas minha mãe é isso? Assim, 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 é sua mãe. Você só está aqui por causa dela. Mas minha mãe me maltratou, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. Não seja ruim com sua mãe. Não tem desculpa. Então, voltando, essa é a regra, tá? Honre sua mãe e honre seu pai como honra o Senhor, como teme o Senhor. Então, Nossa Senhora e Fátima, ela está dando um exemplo muito grande. Ela está dizendo o seguinte, esses aí não me honram e o meu coração está desagravado. Quer dizer, os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria não é contra ela, é contra Deus. Você está infringindo o quarto mandamento. Então, Nossa Senhora, ela vem e pede para reparar essas ofensas que atingem a dignidade de Maria e, por consequência, a majestade de Deus. Por isso, Nossa Senhora, quando aparece a Lúcia, ela vai dizer o seguinte, assim, olha, minha filha, olha que forte. Nossa Senhora não chama Lúcia pelo nome. Ela chama sempre minha filha, porque mamãe é mãe. O meu coração cercado de espinhos, o Imaculado Coração de Maria está cheio de espinhos. Que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e diz que todos aqueles que durante cinco meses ao primeiro sábado se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem quinze minutos de companhia, meditando nos quinze mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Forte? Depois, em outro momento, Nossa Senhora de novo apresenta, tem uma outra aparição e diz assim, que é Jesus agora, é Jesus que aparece para a Lúcia. Apresentou a Jesus, então, um dia a Lúcia, apresentou a Jesus a dificuldade que tinha algumas almas em se confessar ao sábado. Então, Nossa Senhora pediu para ser válida a confissão de oito dias. Ela pediu para que fosse, assim, que a confissão fosse válida durante oito dias. Jesus respondeu para ela, sim, pode ser de muitos, mas ainda, contanto que, quando me receberem na Eucaristia, estejam em graça e que tenham a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria. Então, Lúcia perguntou, meu Jesus, as que se esqueceram de formar essa intenção, aí Jesus respondeu, podem formá-la na outra confissão seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tiverem de se confessar. Então, veja, o sacramento da confissão, Nossa Senhora pede para que a gente se confesse, como que eu desagravo o coração de Nossa Senhora? Não é pedindo desculpa para ela, perdão para ela, gente? É um ano a Deus, é se confessando, é mudando de vida, é conversão, muito louco isso. sacramento da confissão, o terço, os 15 minutos da meditação do Rosário, comungar Jesus e nessa comunhão pedir a Nossa Senhora, porque quem consola o coração de Nossa Senhora sou eu, sim, mas por meio de Jesus. Lembra que eu falava? É pelo coração de Jesus que eu chego em Maria, na plenitude. e aí você vai rezar aquela oração, meu Deus, eu creio, adoro, espero em ambos que o anjo ensinou em Fátima. Peço-vos perdão por todos aqueles que não amam, não adoram, não esperam, não vos amam. Veja, hoje a gente aprendeu algo poderoso. o maculado coração de Maria está triste porque os homens não honram a mãe que o Criador quis que nós tivéssemos. Amém, meus irmãos? Profundo, né? Então eu quero que você, nesse dia, vá escrevendo aqui nos comentários o que você quer. Escreva assim, eu amo Maria. Escreva só isso, eu amo Maria. Escreva aqui. Vai compartilhando essa mensagem e eu queria pedir para você um passo a mais, né? Como eu sempre digo, aqui nessa live, aqui no meu canal, você tem, você é membro, você faz parte dos irmãos de antes, você é filho de Nosso Senhor e eu quero que você então compartilhe essa live. Como, Rafa? compartilhe com os teus grupos de oração, falem do meu canal, falem do canal Rafael Brito que reza o poderoso dos terços dos anjos, mas que não é só rezar, é isso aqui, ó, é sentar a mesa, aprender teologia profunda, espiritualidade, doutrina da igreja, com responsabilidade de alguém que tem quatro mestrados em Roma, de alguém que está concluindo o doutorado, de alguém que estuda para poder trazer para você esse conteúdo tão lindo. todos os dias dez horas, por quê? Porque nós queremos ir dormir com Deus. E veja, o que eu fiz aqui foi só uma pincelada. Você vai encontrar muito mais coisas no Instituto São Rafael, que o link está aqui e eu quero que você se inscreva. Rafa, quanto custa para poder ser aluno teu? Bom, você tem o plano anual, você tem o plano mensal e você tem o plano econômico. O plano econômico é de R$29,90 e você vai fazer a aula só de quarta-feira. Isso foi para pensar em você que está passando por dificuldades econômicas nesse tempo. Mas não é desculpa para você não ser meu aluno. E depois, R$49,90, você vai receber todo, você vai poder ter acesso a tudo, aos retiros, a 160 aulas de Bíblia, a aula de teologia, aulas de teologia, de espiritualidade, formação humana, tudo, tudo que tem lá. Gente, são mais de duzentas e poucas horas de aula. nesse sentido aqui, para você se alimentar. Então, o link está aqui, na descrição, tá bom? Eu deixei também aqui para você. Se inscreva e se torne meu aluno. Então, assim como, voltando aquilo que eu ia dizer para você, Nossa Senhora, ela quer visitar a tua casa. A Virgem Maria quer estar com você. Ela quer fazer parte da tua vida e viver com você e fazer parte de tudo. Amém? Vamos, então, com alegria agora, começar o nosso poderoso Terço dos Anjos olhando para Nossa Senhora e pedindo mesmo esse desejo de honrar a Mãe do Céu. Essa mulher cheia de graça que Deus escolheu para ser sua mãe e que Ele, por sua vontade, quis que ela fosse minha mãe e tua mãe. Profundo, né? Vamos juntos. Está colocando suas intenções, deixa já o teu like, você que não deixou o like, deixa o teu like e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, Ele foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Amados, a Líria não chegou ainda porque está com as crianças, tentando fazer as crianças dormir, mas espero que ela consiga chegar ao final. O primeiro mistério que nós queremos pedir para que o Imaculado Coração de Maria, que também é ferido, que também é machucado, você que foi ofendido, você que teve alguém que caluniou você, que está com o coração doído, encosta o teu coração no coração de uma mãe. Deixe que Nossa Senhora interceda por você nessa noite, pela tua cura interior. Vamos juntos? São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. favor. Santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, rogai por nós. E no segundo mistério o Senhor me mostra muitas pessoas aqui amarradas. A visão que o Senhor dá é de uma serpente tentando envolver sua vida não deixando você ir para a frente nas suas coisas, sabe? Desanimado, com tibieza, preguiça de poder fazer tudo aquilo que Deus tem para ti. Hoje Nossa Senhora está entrando, visitando você junto com os anjos. Por isso que a gente invoca a ela. Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, rogai por nós porque ela não vem sozinha. Os anjos também não estão sozinhos. Eles são comandados por Miguel e pela Virgem Maria que vem para cuidar dos filhos dela. São Miguel que é nosso irmão do céu e intercede junto com o nosso anjo da guarda e junto com o São Rafael Arcanjo, que é nosso querido por você. Vamos pedir a libertação? São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma Santos Anjos do Senhor Vem de pressa em meu favor Santos Anjos Anjos do Senhor Vem de pressa em meu favor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém. Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos rogai por nós E no terceiro mistério nós queremos pedir a Nossa Senhora para que ela possa mais uma vez interceder pela nossa vida Vamos juntos? Com coragem? Então vamos São Miguel Me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma Coloque o nome dos seus familiares aqui para que Nossa Senhora possa visitar Coloque aquele familiar também que precisa de conversão que está nas drogas que está no álcool no vício Senhor Me mostra que Nossa Senhora nesse momento agora está visitando muitas pessoas nossos familiares com problemas sérios e vícios Pessoas que estão destruindo a sua casa por causa dos vícios E vamos juntos São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Nossa Senhora Rainha dos Anjos Rogai por nós E no quarto mistério nós queremos pedir que Nossa Senhora assim como proteja os pastorzinhos e assim como quer nos proteger possa nos esconder debaixo das dobras do seu manto é que os anjos que o nosso anjo da guarda ajoelhado aqui com a gente abra suas asas e cubra-nos também com a sua proteção Vamos juntos São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Nossa Senhora Rainha dos Anjos Rogai por nós E agora No último mistério Coloque aqui o nome de alguém Apresente para Jesus para Nossa Senhora toda a tua vida com coragem com confiança e diga assim comigo São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma Santos Anjos do Senhor meu zeloso guardador Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Senhor, vem de pressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. Feche os teus olhos, se você pode, abraça assim um pouquinho você, bem no aconchego. Sinta-se abraçado por Deus nesse momento e reze assim comigo. A última oração. Em nome de Jesus Cristo, sob a poderosa proteção de Nossa Senhora dos Anjos, e o auxílio do meu anjo da guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo. Acompanhado e escoltado pelos santos anjos de Deus, conduzido e acompanhado por Miguel, Gabriel, Rafael e toda a ministra celeste, eu renuncio e repreendo pela virtude de Nosso Senhor Jesus Cristo, todo e qualquer mal que se levante contra a minha vida, família, trabalho, bens e amigos. Uno minhas lágrimas, alegrias e sofrimentos, aos méritos da paixão de Nosso Senhor. E declaro a vitória de Cristo sobre a minha vida, proclamo a fé e adoro a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Deus para sempre. Amém. Serafins, querubins e tronos, abrazem nossos corações. Dominações, virtudes e potestades, fortaleçam nossas almas. Principados, arcanjos e anjos, protejam-nos no combate. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel, arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E ao nosso anjo da guarda, juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Bendito e louvado seja o nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem realizado e feito na nossa vida. Bom, eu deixei aqui um link pra você, tá bom? Do Instituto São Rafael. Rafa, mas eu não consigo me inscrever agora. Olha, faz o seguinte. Lá você pode fazer um teste de sete dias gratuito pra você conhecer a plataforma, participar das aulas conosco, tá bom? E depois você faz o plano, tá bom? Se inscreva. Quero que todos vocês, todos vocês se tornem meus alunos. Por que que eu quero? Porque eu quero passar todo o meu conhecimento como legado pra você. Tá bom? Deus te abençoe. Nos vemos então amanhã, domingo. Chame todo mundo pra estar conosco. Gostou? Foi boa hoje a live? A live hoje foi profunda, né? Que lindo. Você sabia que desagravar o coração de Nossa Senhora, os pecados cometidos contra o coração dela, não é contra ela, é contra Deus? Você sabia disso? Pois é, diga pra todo mundo que você aprendeu isso hoje, aqui no Poderoso Terço dos Anjos. Fale pras pessoas que o Poderoso Terço dos Anjos não é só rezar, é entrar na doutrina da igreja e descobrir coisas que a gente não aprende por aí. Você não aprendeu isso na catequese, nem por aí. Você tá descobrindo isso aqui hoje. Bendito seja Deus. Amém? Deus te abençoe. Boa noite. E obrigado por existirem na minha vida. Amo vocês. E obrigado por assistir.